O Buda e o Deva O Buda estava um dia no jardim de Anathapindika, na cidade de Jetavana, quando lhe apareceu um Deva, espírito da natureza, em figura de Brahman e vestido de hábitos brancos como a neve, e entre ambos se estabeleceu o seguinte duelo. O Deva, qual é a espada mais cortante? Ao que Buda respondeu, a palavra raivosa é a espada mais cortante. Qual é o maior veneno? A inveja é o mais mortal veneno. Qual é o fogo mais ardente? A luxúria. Qual é a noite mais escura? A ignorância. Quem obtém a maior recompensa? Quem dá sem desejo de receber é quem mais ganha. Quem sofre a maior perda? Quem recebe de outro sem devolver nada é o que mais perde. Qual é a armadura mais impenetrável? A paciência. Qual é a melhor arma? A sabedoria. Qual é o ladrão mais perigoso? Um mau pensamento é o ladrão mais perigoso. Qual o tesouro mais precioso? A virtude. Quem recusa o melhor que lhe é oferecido neste mundo? Recusa o melhor que se lhe oferece quem aspira à imortalidade. O que atrai? O bem atrai. O que repugna? O mal repugna. Qual é a dor mais terrível? A má conduta. Qual é a maior felicidade? A libertação. O que ocasiona a ruína no mundo? A ignorância. O que destrói a amizade? A inveja e o egoísmo. Qual é a febre mais aguda? O ódio. Qual é o melhor médico? O Buda. O devo então faz sua última pergunta. O que é que o fogo não queima, nem a ferrugem consome, nem o vento abate e é capaz de reconstruir o mundo inteiro? Buda respondeu. O benefício das boas ações. Satisfeito com as respostas, o Deva, com as mãos juntas, se inclinou respeitosamente ante Buda e desapareceu.